Ouve, ouve a voz do bom pastor Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouve a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalhado véu Ouve a voz do bom pastor Eu saúdo a todos nossos ouvintes No precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nosso coração regozija nesse momento Em poder estar mais uma vez entrando no seu lar Para vos falar da preciosa palavra de Deus Palavra esta que nos dá fé e fé para o arrebatamento Nós vamos nessa oportunidade ler as escrituras No livro de 2 Cronicas capítulo 18 Versículo 2 até o versículo 7 Mas enquanto nossos ouvintes vão procurando a escritura Que será lida Vamos ouvir o maravilhoso hino E após esse hino, então estaremos lendo a palavra de Deus Eu te amo mais que abelha e ama flor Eu te amo e como é forte meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz E é assim que eu te amo Jesus Eu te amo mais que um preso Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um preso anseia ver Eu te amo mais que um cego Possa desejar a luz É assim que eu te amo Jesus Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um alta Amo a pátria que deixou Mais que o pobre desilado Amo o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego Possa desejar a luz É assim que eu te amo Jesus Segundo a Crônicas, capítulo 18, versículo 2, ao versículo 7, nos diz assim E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria E Acabe matou ovelhas e bois em abundância Para ele e para o povo que vinha com ele E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá Rei de Judá Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse Como tu és, serei eu E o meu povo como teu povo Seremos contigo nesta guerra Disse mais Josafá ao rei de Israel Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quatrocentos homens E disse-lhes Iremos à guerra contra Ramote-Gileade? Ou deixá-lo aí? E eles disseram Sobe, porque Deus a dará na mão do rei Disse porém Josafá Não há ainda aqui profeta algum do Senhor Para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá Ainda há um homem Por quem podemos consultar ao Senhor Porém eu o aborreço Porque nunca profetiza de mim bem Senão sempre mal Este é a Micaías, filho de Inlá E disse Josafá Não fale o rei assim Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos A palavra que foi lida nessa oportunidade Nós vamos Eu daria um título A nossa meditação E eu intitularia esse programa Espíritos Sedutores A escritura que nós lemos Para que os ouvintes melhor compreendam É o diálogo entre o rei Josafá E o rei Acabe Acabe Ele era o rei de Israel Josafá, o rei de Judá E Acabe Nós podemos ver Nas escrituras Que ele era um tipo do crente natural Ele era um tipo do crente Que leva as coisas de Deus Não muito a sério Mas Josafá Ele era um cristão Um crente genuíno Ele era dedicado E ele era temente a Deus E Josafá veio visitar Acabe Então a Bíblia diz que foi Matado ali muitos animais Feito uma grande festa E o rei Acabe Aproveitando a oportunidade Ele perguntou Ao rei Josafá Se o rei Josafá Lhe apoiaria Em uma guerra Contra Contra Os ciros Porque havia um Pedaço de terra Que pertencia a Israel E que estava Em possessão dos ciros Então Veja que Josafá disse Eu serei como tu O teu povo será como o meu povo Seremos todos como um só E Eu irei contigo A peleja Mas antes Vamos consultar ao Senhor Vamos ver o que o Senhor Tem a nos dizer Acerca desse plano Acerca dessa guerra E A Bíblia diz que Imediatamente Acabe Mandou buscar os seus profetas Os quais eram no número De quatrocentos profetas E Acabe Perguntou aos profetas Se Deus estaria com eles Nessa batalha Se era a vontade de Deus Ou não E vejamos que Os profetas De Acabe Todos em uma só voz Todos unânimes Disseram ao rei Pode ir a batalha Porque Deus será contigo E Deus te dará a vitória Mas mesmo Eles todos Tendo falado Unânimes Por certo Ali houve um grande Avivamento E aqueles profetas Falaram em línguas Profetizaram Se alegraram E ali o culto Estava um tanto Maravilhoso Mas mesmo assim Josafá Que é o tipo Do cristão Verdadeiro Aquele que tem Uma experiência Com Deus Ele viu Que alguma coisa Estava errado Ele viu Que alguma coisa Não estava No lugar E ele disse Olha rei Porventura Não há um profeta A mais Para que possamos Consultá-lo Olha Por certo Acabe Quase caiu Do seu trono Quem sabe Ele disse Olha Josafá Tu ouviu Agora Acabou de ouvir Quatrocentos Profetas Todos Em uma só Voz Dizendo Para que Fôssemos A batalha E ainda Você vem E me pede Para ouvir Mais um profeta É que Josafá Ele era um cristão Genuíno E aquelas Profecias Por mais bonitas Que eram Aquelas Profecias Por mais Esplêndida Aparente Mas lá No íntimo Do coração De Josafá Algo dizia Que alguma coisa Estava errada Que alguma coisa Não estava Soando bem Assim Assim é o cristão Verdadeiro Aquele que tem Uma experiência Com Deus Pode as coisas Serem bonitas Pode as coisas Serem muito Aparentes Mas quando Aquilo não Não fecha Com as escrituras Quando aquilo Fere a palavra De Deus Aquele crente Espiritual Ele Algo não Soa bem Algo lhe diz Em seu coração Que aquilo Não está bem Muito embora Esse crente Ele possa olhar E dizer Mas eu não vejo Nada que esteja Errado Mas há alguma Coisa Que ele diz Para ter calma Há alguma coisa Que ele diz Para não aceitar Aquilo no momento Porque por trás Daquele belo Quadro Pode ter O veneno Do inimigo Pode ter Uma armadilha De satanás E a maneira De você Observar A maneira De você Descobrir Se aquele Assunto É aprovado Por Deus Ou não Você tem Que ir A palavra De Deus E quando Você vai Até as escrituras Então você Examina Pelas escrituras E se em algum Ponto da palavra De Deus Aquilo não Fecha Deixe de lado Porque Deus Não está nisso Então vemos Nós Preciosos Ouvintes Que Acabe Disse Há mais um Profeta Mas esse Sempre fala Mal de mim Esse Sempre Ele Profetiza Contra mim Então Josafá Disse Mas mande Chamá-lo E lá Foram os Mensageiros Para chamar Micaías E por certo No caminho Aqueles Mensageiros Aconselhavam Micaías Quem sabe Eles diziam O seguinte Olha Micaías Você sabe Lembre-se Que nós estamos Falando sobre Espíritos Sedutores Para que você Tenha uma melhor Compreensão Do que eu estou Falando Eu quero Explicar Algo a você Existe Várias maneiras Do diabo Trabalhar Ele trabalha No corpo Das pessoas Trazendo Enfermidades Doenças Os médicos Eles dão Nomes Para as doenças Ou melhor Nomes Para os demônios Eles chamam Demônio de câncer Chamam outro Demônio de Tuberculose Chamam outro Demônio de Catarata E assim por diante Mas na verdade Tudo é demônios Aquele câncer Ele tem uma vida Nele E essa vida É um demônio E só pelo poder De Deus Pode Aquele demônio Ser expulso Então o diabo Trabalha No corpo Trazendo Enfermidades Também existem Os demônios No lado Espiritual Religioso São demônios Que trabalham Torcendo As escrituras Criando Doutrinas Criando Denominações Afastando As pessoas Da palavra E levando As pessoas A sistemas Denominacionais Sistemas Que não tem Compromisso Com as escrituras Porque veja vocês Que os diabos Eles são Muitas vezes Religiosos Também E o diabo Ele não tem medo Da bíblia O que ele tem medo É da bíblia Sendo usada É da bíblia Revelada Mas se ele puder Pegar a bíblia E torcer ela E entregar Para o povo Isso é tudo Que o diabo Quer Então o demônio Trabalha também No lado Religioso E existe também Demônios Que trabalham Através de Espíritos Sedutores Que é o que nós Estamos falando Nesse programa Espíritos Sedutores O que é Espírito sedutor? É um espírito Que vem Seduzir a pessoa A dar um passo Fora das escrituras E um passo Só Que o diabo Conseguir Te levar Fora da bíblia Já é Tudo que o diabo Precisa Porque um passo Fora das escrituras É um grande passo Longe de Deus Então veja Ouvintes Que quando Micaías Ele estava Indo Para se apresentar Ao rei Aqueles mensageiros Por certo Começaram a Aconselhar A Micaías Aí é onde Ouvintes Nós vemos Os espíritos Sedutores Tentando Tentando Seduzir As pessoas A tomar Uma decisão Contrária A palavra De Deus E por certo Aqueles homens Disseram Olha Micaías Eu quero Dizer algo A você Você sabe Que a tua Imagem Não está Muito boa Adiante do rei Você sabe Que o rei Não gosta Muito de você Porque sempre Você quando Fala Fala mal Do rei Condena Os pecados Do rei E eu quero Lhe dizer Uma coisa Eu quero Lhe dar Um conselho Para ti E esse Conselho Pode mudar A imagem Sua Diante do rei E eu Te aconselharia A você Micaías Porque olha Micaías Lá Os quatrocentos Profetas Que se apresentaram Ao rei Todos Unanimemente Falaram Em uma só Voz Dizendo Palavras Bonitas Para o rei Que Deus Estava Com o rei Que Deus Ama O rei Que Deus Vai dar Vitória Ao rei E se você Chegar lá E trazer Uma profecia Ao contrário Vai ser Difícil Para ti Então nós Te aconselhamos Fala Como Um dos Quatrocentos Profetas Fala Uma profecia Que venha Encaixar Com aquelas Veja Espíritos Sedutores O diabo Tentando Seduzir A Micaías A Sair Do seu Compromisso É isso Que eu quero Meu ouvinte Que você Nessa oportunidade Vigie O teu coração E olhe Se porventura Não há Espíritos Sedutores Que estão Te tentando Te seduzir Para te levar A um passo Fora das escrituras Porque um passo Fora das escrituras Pode ser A perdição Da sua alma Mas Micaías Ouvindo Aquele Conselho Ele Diz Vive O Senhor Que eu Não Falarei Nada A não Ser Aquilo Que Deus Me mandar Aí está Precioso Ouvinte A posição De um Verdadeiro Homem De Deus De alguém Que tem Um compromisso Com Deus Mas hoje Nós encontramos Muitas pessoas Que elas Não estão Preocupadas Com o que Deus Diz Elas O que Querem É ter Uma igreja Grande São Pregadores Que estão Em busca De criar A maior Denominação De ter O maior Grupo De pessoas Da cidade E se Para ter Esse maior Grupo For necessário Pisar Das escrituras Eles Estão Disposto A qualquer Coisa Para Seus Nomes Serem Elevados Seus Nomes Se Tornarem Nomes De Relevância Diante Do Povo Para Se Tornar Nomes Famosos Para Enriquecer Para Enriquecer Suas Igrejas Então Eles Pregam Somente Aquilo Que Agrada O Povo Só Dizem Para O Povo Que Deus É Bom Que Deus Cura Que Deus Salva Que Deus Prospera Mas Esquecem Que Deus Também É O Fogo Consumidor Diz A Bíblia Que Deus Irá Consumir Todos Aqueles Que Negam A Palavra De Deus Esquecem Que Deus É Um Deus De Doutrina Esquecem Que Deus É Um Deus Santo Um Deus Puro Um Deus Verdadeiro E E E Essas Pessoas Dão Ouvido A Espíritos Sedutores A Demônios Que Vêm Seduzir As Suas Mentes Para Agirem Fora Das Escrituras Para Agirem Contrário A Palavra De Deus E Micaías Diz Vive O Senhor Que Eu Não Falarei Nada A Não Ser Aquilo Que Deus Me Mandar Ali Estava Um Homem De Deus Quando Chegou Diante Do Rei E O Rei Diz Micaías Eu Quero Ouvir A Palavra Do Senhor Através De Sua Boca Se Eu Devo Ir A Ramote De Gileade Ou Não Então Micaías Olhando Para O Rei Ele Disse Olha Eu Vi Israel Disperso Como Ovelhas Sem Pastor Veja Ouvintes Quatrocentos Profetas Falaram Bem Mas Quando Chegou O Homem De Deus Ele Disse Eu Vi Israel Disperso Ele Disse Eu Vi Deus Assentado Em Seu Trono E Deus Perguntou E Disse Como Irei Fazer Para Com Que Acabe Vá Batalha E Caia Nas Mãos Dos Inimigos E Seja Morto Porque Veja Para Que Vocês Lembrem Deus Tinha Falado Que Acabe Seria Morto Que Os Cães Lamberiam O Sangue De Acabe Porque Acabe Matou Porque Acabe 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 Permitiu O pecado Entrar Ali Israel E Ele Tinha Uma Profecia Contra Ele E Essa Profecia Tinha Que Se Cumprir Então Mica 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 Micaías Micaías Diz Eu vi Deus Assentado Em Seu Trono E Ele Disse Como Que Eu Irei Fazer Para Que Acabe Seja Induzido A Ir A Batalha E Ali Então Morrer E Disse Micaías E Eu Vi Um Demônio Que Subiu Do Inferno Subiu Do Abismo E Se Apresentou Diante De Deus E Disse Eu Irei E Deus Diz Como Tu Irás E Aquele Demônio Diz Eu Serei Um Espírito De Mentira Na Boca Dos Profetas Do Rei E Deus Diz Tu Irás E Tu Prosperarás Ali Estavam Então Aqueles Quatrocentos Profetas Eles Estavam Ungidos Pelo Espírito De Mentira Pelo Espírito Do Diabo Muito Embora Eles Pareciam Ser Pessoas Espirituais Mas Naquele Momento Eles Estavam Possuídos Pelo Espírito Sedutor Um Espírito Que Estava Seduzindo O Rei A Dar Um Passo Fora Da Palavra A Dar Um Passo Para A Morte Então Veja Vocês Ouvintes Diabo Falou Muitas Coisas Verdadeiras Para Eva Mas Entre As Palavras Verdadeiras Ele Mentiu Uma Simples Palavra Dizendo Certamente Não Morrereis E E Eva Deu Ouvido Aquela Voz De Sedução Do Diabo E Aquilo Levou Eva E Toda Humanidade A Ruína Ao Pecado A Desgraça Por Causa De Um Passo Fora Da Palavra De Deus Por Ela Ter Dado Ouvido A Voz De Um Espírito Errado Isso É Importante Ouvinte Que Nós Meditemos Nessa Oportunidade Porque Disse Jesus Não Tema Aquele Que Mata O Corpo Mas Tema Aquele Que Pode Matar A Alma Ouvintes A Tua Alma Está Em Jogo Quando Você Dá Ouvido A Espíritos Sedutores Muito Embora Esses Espíritos Vêm Falando Em Nome De Deus Esses Espíritos Vêm Atrás De Uma Placa Religiosa Esses Espíritos Vêm Atrás De Homens Que Falam Bonito Grandes Teólogos Mas Você Tem Que Ser Espiritual Como Josafá Era Espiritual Ele Percebeu Na Voz Daqueles Quatrocentos Profetas Que Algo Estava Errado Naquilo Que Alguma Coisa Estava Contrária A Palavra De Deus Quando Você Tem O Espírito Santo Você Percebe O Que Está Errado Não Importa O Quão Bonito Eles Pregue Não Importa O Quão Belo Eles Possam Falar O Quão Lindo Possam Cantar Suas Igrejas Seus Corais Mas Se A Doutrina Não Fecha Com A Palavra De Deus Eu Te Aconselho Você Ficar Com As Escrituras E Hoje Quando Vemos Milhares De Pregadores De Acabe Outra Vez Profetizando E Dizendo Que Deus Só Quer O Coração E Que Não Importa Se As Andam Vestida Como Homens Não Importa Se O Batismo É O Batismo Pagão Criado No Ano 325 Depois De Cristo No Concílio De Niceia E Essa Organização Vem Falando E Dizendo Deus Só Quer O Coração Vamos Venham Aceitem Jesus Viva De Qualquer Maneira Oh Mas Se Houver Um Josafá Ele Dirá Não Há Porventura Mais Um Profeta Não Há Porventura Mais Alguém Para Que Possamos Ouvir E Eu Quero Dizer A Você Ouvinte As Escrituras Elas Se Repetem Outra Vez Quando Hoje O Mundo Religioso Unanimemente Eles Têm Procurado Levar A Fé Do Povo Para Seus Costumes Eles Têm Procurado Levar A Fé Do Povo Para Suas Religiões E Tirando A Fé Da Palavra De Deus Mas Há Mais Um Profeta Sim Deus Enviou Um Profeta Nesta Última Era Deus Enviou Um Mensageiro Para Condenar O Pecado Para Mostrar Que Deus Está Em Batismo Verdadeiro É Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Conforme Os Apóstolos Batizaram Deus Enviou Um Profeta Deus Enviou São Micaías Outra Vez Para Dizer Que Devemos Praticar O Lava Pés Após A Santa Ceia Conforme São João Capítulo 13 Aonde A Bíblia Diz Que Jesus Após A Ceia Lavou Os Pés Dos Discípulos E Disse Assim Como Eu Fiz Façais Vós Também Mas Hoje Os Profetas De Acabe Eles Dizem Não Faz Mal Não Tem Importância Não É Necessário Fazer O Lava Pés Olha Preciosos Ouvintes É Hora De Nós Parar É Hora De Parar De Ouvir Vozes De Espíritos Sedutores Demônios Que Têm Sido Espírito De Mentira Na Boca De Certos Pregadores Se Eu Falo Assim Se Eu Falo Forte É Porque Eu Falo Pelo Amor Da Sua Alma Terá Que Haver Uma Voz Clamando Naquele Dia Do Juízo Mostrando E Dizendo Para Que Você Saia Do Sistema Errado Agora Se Você Deseja Continuar Fora Da Palavra De Deus Sendo Um Bom Religioso Mas Negando As Escrituras Esse É Problema Seu Mas Um Dia Você Terá Chegar Diante Do Trono De Deus E Ali Então Deus Irá Cobrar De Você Por Você Não Ter Dado Ouvido A Palavra Por Você Não Ter Dado Ouvido As Escrituras Por Você Não Ter Dado Ouvido A Mensagem Que Deus Tem Enviado Essa Mensagem Que Tem Vindo Para Nos Levar De Volta A Palavra De Deus Então Veja Precioso Ouvinte Estamos Vivendo Em Uma Hora Crucial Estamos Vivendo Em Um Momento Em Que O Mundo Está Entrando Cada Vez Mais Em Confusão É Confusão Política É Confusão Entre Famílias É Confusão Mundial É Confusão Religiosa Tudo É Uma Bagunça É Uma Confusão Mas Deus Tem Enviado Um Profeta Para Mostrar O Verdadeiro Caminho Para Levar A Fé Da Noiva Para A Palavra Outra Vez E Você Pode Ouvinte Se Vestir Da Palavra Jesus Disse Aconselho Que De Mim Compre Ouro Provado No Fogo Aconselho Que De Mim Compre Vestes Vestidos Brancos Para Que Cubra Sua Nudez Deus Quer Que Você Se Vista Com A Palavra Deus Quer Que Você Tenha Uma Vida Completamente Rendida Completamente Consagrada A Deus Então Lembre-se Precioso Ouvinte Não Dê Ouvido A Vozes Sedutoras Que Tentam Seduzir Você A Dar Um Passo Fora Da Palavra A Torcer As Escrituras Aqui A Torcer As Escrituras Ali Fique Com A Palavra Somente Com As Escrituras Então Você Terá Vida Eterna Que Deus Vos Abençoe Meu Precioso Ouvinte E A Minha Oração É Que Você Que Deus Possa Abrir O Teu Entendimento Para Você Compreender Que Deus Está Preparando Um Povo Para O Arrebatamento Peça A Deus E Diga Senhor Dá-me Discernimento Para Mim Discernir Esses Espíritos Sedutores Que Tentam Me Seduzir A Crer Em Algo Que É Fora Das Escrituras Dá-me Discernimento Para Fugir De Tudo Isso Deus Vos Abençoe Em Nome Do Senhor Jesus Esta É A Minha Oração 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 A CIDADE NO BRASIL